Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... A franquia Assassin's Creed da Ubisoft está de volta aí galera aos celulares com um jogo de estratégia e free-to-play, ou seja, vai ser grátis, que adota algumas liberdades ao seu estilo artístico. O nome do jogo é Assassin's Creed Rebellion e ele está sendo jogado pela Behavior Interactive, o mesmo estúdio que fez aí Fallout Shatter. Nesse jogo a gente vai contar com mais de 40 assassinos, incluindo os favoritos aí dos fãs como Ezio, Aguilar, Shaojan, Claudia e Machiavelli. Quase metade desse total de 40 e são novos na franquia e foram criados especialmente para Assassin's Creed Rebellion. O jogo se passará durante a Inquisição Espanhola e teremos que formar nossa Irmandade de Assassinos, colocar eles em acomodações, dar equipamento tático, algo bem similar que a gente tem já em Fallout Shatter. E quanto mais nível você ganha, mais quartos são liberados para Irmandade crescer ainda mais e participar de missões de infiltração. A partir daí você vai estar enviando assassinos selecionados em missões que essencialmente melhor se enquadram ao seu conjunto pessoal de habilidades. Desde missões standard para recolher recursos e missões loot para crafting. Os jogadores poderão desbloquear mais assassinos colecionando fragmentos de ADN em missões, story e legacy. O anúncio da Ubisoft promete um lançamento mundial tanto para Android quanto para iOS em breve, mas ainda não temos data definida. Com relação aos requisitos, eles recomendam o iOS a partir do 8 e o Android a partir do 4.1. No vídeo de fundo vocês estão vendo uma gameplay que foi divulgada pela Ubisoft, obviamente ela está em inglês, mas eu tenho certeza absoluta que quando esse jogo for liberado ele vai estar também legendado em português. Afinal de contas a Ubisoft tem um respeito muito grande pelo público brasileiro e eles sempre lançam jogos com dublagem ou pelo menos legenda em português. Galera, eu vou encerrando meus comentários por aqui, eu espero que vocês tenham curtido aqui, eu vou deixar rolar até o final, eu recomendo que vocês assistam porque o joguinho está bem, bem bacana mesmo. Tem a pegada aí da série Assassin's Creed e o jogo vai estar gratuito para celulares, então vale, vale muito, muito a pena. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se porque tem muita coisa boa saindo aí diariamente, são pelo menos 3 vídeos diários, sempre às 11, às 14 e às 17 horas. Ative também o sininho de notificações porque através dele que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal você receba um notificado aí, um lembrete que saiu o vídeo. Não esquece de no final deixar a sua avaliação do vídeo e o seu comentário sobre o jogo. Eu fico por aqui, agradeço a oportunidade e um forte abraço a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri